É, não sei se vocês estão... Já começou a stream? Acho que já começou, né? A gente só joga Killer7 aqui, então mais um dia de Killer7 É... E hoje a gente vai pra uma parte legal Eita porra, eu tô me ouvindo Que a stream começou agora ali Tá, tá, pronto Pausei, agora vamos lá É... Mais uma live de Killer7 Porque é só isso que a gente joga, né? A gente não joga mais nada E nisso que a gente não joga mais nada A gente vai... De novo apreciar esse lindíssimo jogo É... A gente tava, parou no capítulo Que é um dos meus favoritos agora, que é o Encounter Encounter é... Encounter é bem legal Encounter bem grado, tem massa, capítulo legal Deixa eu... Ver se alguém chegar Se alguém chegar o do Moizinho Se ninguém chegar, eu fico triste Inicio do mesmo jeito, porque foda-se É esperado que tenha uma queda de público, né? Porque a maioria do pessoal tava vendo no YouTube Mas já que a gente é afiliado do Twitch A gente vai funcionar no Twitch Porque não tem o que fazer Triste Mas dane-se Ah, e aí, o Everything's Die, tudo bem? É... Vamos lá É... Encounter hoje Esse é um dos meus capítulos favoritos, né? Ô, obrigado Alguém aqui deu inscrição Obrigado, obrigado por seguir, na verdade Obrigado, obrigado Bora lá Ó, três pessoas já Pra, tipo, uma live Que eu esperava que tivesse uma queda de público drástica Até tá ok Essa cena é foda, essa cena é foda Fica vendo, gente Épico, épico Vamos lá Tá, tá carregando a arma Nada demais Eu acho muito engraçado Que ele dá tiro na cabeça da mina Tipo, sem sentido nenhum Tipo, ele tá na limusine Qual que é o sentido dele dar um tiro na cabeça da mina Que tá com ele Não sei, mas é legal E aí, tudo bem? Cadê C... C... Não sei o que é não, Mega Ninja Mas eu te conheço, Mega Ninja É, tudo bem Eu gosto dessa cinematografia Sim, hoje o jogo fica bem pesado, na verdade Mas a cinematografia do jogo é muito legal O Sudari é um bom diretor de cinema, eu acho Tanto que ele é muito mais focado na estética Que o, por exemplo, o Kojima Ah, salve, Rodrigo, tudo bem, cara? Tá, a gente não sabe o que ele fez com essa mina Mas é importante a gente, pelo menos, prestar atenção Em quem ela é Por favor, deixa a mensagem depois do BIP Oi, Sr. Smith A eleição está chegando perto Você decidiu em quem você vai votar? Se você não decidiu, por favor, deixe o Partido Republicano Pegar seu voto, precioso Obrigado e tenha um ótimo dia Essa é aquela ligação que ele recebe Para saber que tem um serviço novo de assassinato Vamos ver o que está acontecendo na Harmon's Room, como sempre Coma Aqui Vamos lá É bom Abre sua boca Come, porra Tenso Ei, o que você está fazendo? Não fique aí parado e faz esse velhote comer, por favor Você vai acabar com a sua comida ou o quê? Eu não tenho tempo para essa merda Você sabe que eu estou ocupado com as minhas aulas? Tá Odeio ela, velho Bora lá Tá Não tenho o que fazer aqui Ah, é, tem que falar com ele, né? O mestre está acordado O surto é o Curtis Curtis? Aquele que matou o Dan Anos atrás, né? Uma das personalidades da gente É o Dan É como se o destino tivesse acordado ele Ele rapidamente vai fazer seus movimentos Devo matar ele, né? Curtis? Não, tá de boa Ele Ele é só um malandro com uma arma Dan é muito mais do que ele consegue aguentar Assim como quiser Boa noite, Tamburu, tudo bem? Samantha, a luz Sim, mestre Tá, enfim É, esse capítulo vai ser brabo É muito mais, tipo Vingança É um negócio mais fácil de entender do que política, né? É, Jesus Alguém pode limpar o chão? Tá Foda-se, vamos lá Para a missão em si Esse lugar é muito legal Tem aquela vibe meio lente, ó Primeira vez citamos lente na live Nós outros a gente citou quantas vezes? Nem sei Vamos só falar de lente nas lives Tá, vamos para a ponte Ele está se escondendo na agência pública por 15 anos Então ele está trabalhando com o governo O rumor é que ele está envolvido em algum tipo de venda de órgãos, né? É, órgãos que são usados com criação para criação dos Smiles, né? Então ele está atrás de crianças? Isso é mais mal que dá para você conseguir chegar Vai rápido As crianças estão desaparecendo É, sangue das crianças inocentes é desnecessário Tá, então o vilão dessa vez Ele é um cara que captura crianças para vender o órgão delas Para o governo Porque parte do governo é corrupto E está fazendo Heaven Smile os terroristas para a gente derrotar Começamos bem Eu comecei mais cedo essa live Porque esse capítulo até, tipo, é longo pra caralho Então, tipo, é muito level E tem os piores bosses do jogo Um dos mais difíceis Vilania no Parque... No Itzakaland Ou Parque de Diversões Se livre do assassino Curtis Blackburn Tá, então é hora de matar ele Vamos lá, vamos lá Serviço número 37, né? Missão número 37 Bora lá, bora lá Tá, beleza, beleza Vamos lá Salvar, né? Porque salvar nunca é muito Tem que salvar toda hora mesmo É o mais prático Bora lá Até estou feliz de voltar a streamar regularmente, sabe? Faz um tempo que a gente não streama tanto assim Porra Vamos lá, o Azaru tem algo importante para falar Mestre É incrível Muito incrível Eu amo montanha-russa Mas primeiros Vamos achar aquele malandro de cabelo branco que tem uma arma As crianças estão em perigo A diversão vai ter que esperar No nome de Harman Tá, bora lá Olha o Travis aqui também O parque fechou Não tem nem uma alma por aqui Direto Sendo honesto Esse é um bom lugar para você se esconder É um lugar muito bom para um velho se esconder É difícil acreditar as coisas terríveis que acontecem aqui no parque Droga, esse lugar está ligado a um serviço de troca Quer dizer, um serviço de venda de órfãos, né? Corra, Sr. Smith É... Aquele homem de cabelo branco, ele falou o quê? Nem ouvi, desculpa Vou pegar de novo para não traduzir errado, tá ligado? É... Mas enfim É... Troca de novo Estão traficando órfãos, órgãos Tudo que é legal Infelizmente é assim que é a vida Eu gosto das vozes do jogo Ah, aquele homem de cabelo branco é uma raposa velha Tipo, no sentido de ser esperto pra caralho Agora vamos lá Finalmente Gameplay Oh porra, buceta Já tomei golpe aqui nessa porra Pera, alguém está assobiando aqui para casa? Oi! Alguém está assobiando aqui? Oh caralho, buceta É, não é ninguém Ronaldo É no próprio jogo agora que eu notei Sou idiota pra caralho, meu Deus Esqueci como mata se viria da puta Ah é, só pegar o mask Não, é sério Eu estou ouvindo esse apito que o jogo está tocando constantemente Acho que era alguém chamando aqui em casa Vai tomando o cu Pronto, sai daquela zona Graças a Deus Graças a Deus Daquela porra que eu fiz apito Bora lá Pior, cada coisa bizarra que acontece Só em live Essas porra acontece Eu já azarei esse jogo seis vezes Nenhuma delas Eu cheguei e vi com a pita Fiquei Ela vai tomar no cu Mestre, eu tenho uma boa ideia Uma boa ideia Mas você não tem força suficiente pra prosseguir A gente precisa da força de verdadeiro herói do ringue Um herói que pode destruir tudo Tá, isso é só uma dica A gente vai ter que resolver um puzzlezinho, né Pra conseguir passar por essa porta Que tá fechada aqui Tá vendo? A gente não tem o suficiente de força A gente precisa subir Ah, vou usar o cono Meu Deus Tá muito lento Bora lá Ah não, eu odeio esse Heaven Smile Ele é um filho da puta É, mas eu matei fácil essa vez Então foda-se Tá, vamos lá É... Tem algo aqui? Mestre É incrível Um sono incrível A brisa fez os balões seripegos Tá, isso é... Isso é só... Um negócio de puzzle, né Então foda-se por agora Eu vou ter que usar agora o Mask, né Soltar tiro nessas filhas da puta Aí vamos prosseguir É, tá de boa Pronto Agora a gente precisa entrar na sala de cinema, né De boa Como eu amo derrotar terroristas sobrenaturais Vamos lá Caralho Ó, olha os filhos da puta ali Corno Tome, tome Ah, e aí King Cthulhu, tudo bem? Essa vez a gente tá jogando Killer7 de novo Que nem todo dia A gente só joga Killer7 nessa porra Só tem um jogo Vamos lá Acho que aqui a gente já vai conseguir pegar o poder Que precisa pra atravessar aquela porta, ó Ó que suave É que precisa pegar o Soul Shells Então eu vou fazer tudo nessa região Mas se não precisasse já tava feito É, aqui mesmo, ó A gente abre aqui E pronto Agora a gente é o evento da noite Somos a diversão da noite Tá ligado? Do Coringa Porra, dá pra fazer montagem fácil com isso, né É, anyway Pegar uma porra do poder do Do Mask Estou dando doente Ok, vamos lá É... Só correr Não, eu também acho É, bizarro pra caramba Mano Ah, filha de uma puta Mas pelo menos o Mask Quando ele tá upado já Aqui, ele já fica muito foda Ele vira um dos personagens mais OP do jogo E tipo, com o tempo Ele vira o personagem mais quebrado do jogo, né Aqui de início Ele é o personagem mais lento, então De começo parece que ele não compensa muito Mas agora, ó Ele já atira quase que nem o Dan E ele já... Porra O problema é que você tem que dar direct hit, né Às vezes É chato É chato dar direct hit com ele Muitas vezes é mais seguro você atirar no chão Tipo, aqui, ó Pronto Bora lá Travis de novo Ah, tem uma história É... Antiga Entre o velho e o Hellion Hellion é o Dan, né Calma, calma, calma Porra, fala de novo aí, seu filho de uma puta Esse jogo fala rápido pra caramba Tá, tem uma história antiga entre o velho, né O Harmon e o... É... O Dan O Dan fica louco quando ouve o nome do Curtis Nem o chefe consegue segurar ele Onde que o... O Dan foi morto, né Ele se pergunta É... Chefe, você que recuperou o corpo dele, né Me diz Quanto você sabe disso? Tá, beleza É que você fala muito rápida, cara E tipo, o jogo mal introduz que Hellion é o Dan Então fica treta Ó, ó quem a gente achou Você gosta de guerra? Você deve saber uma resposta pra isso Eu não considero isso guerra Isso é um julgamento de um lado só No Japão, 80 milhões de vidas desapareceram em um instante Um país inteiro foi destruído E o país ficou em silêncio Fica em silêncio, né Isso porque essa é a era do poder Parceiro, você é o idealista Mas você sabe de uma coisa? Eles vivem com medo Os vermes vivem Isso vai ser uma puta visão A gente vai ter nossa vingança O mundo inteiro vai pagar pelos seus pecados Nossos desejos vivem Continuam vivendo, sabe Tipo É, depois que o Japão levou uma bomba nuclear Uma, não várias, né 300 ou 200, que eu me lembro Eu sempre confundo se é 300 ou 200 Eu esqueço quantas bombas caíram no Japão Nos eventos do Killer7 Tá, vamos lá Ah, basicamente a gente tá aqui A gente é o assassino do governo americano, né A gente foi contratado Pra matar Pra assassinar um Ah, não contratado não A gente tá querendo matar um cara por vingança Porque Tá, tá Vamos lá, vai ser confuso É Primeira coisa Eu tenho múltiplas personalidades E eu sou um assassino pro governo americano Que derrota terroristas sobrenaturais É Nisso É Tem uma coisa que importa nisso tudo Que é Cada personalidade São pessoas que já morreram E um dos caras Que é uma das personalidades do Protagonista É um cara que morreu Pra um cara chamado Curtis E Curtis é um cara que vende órgãos de crianças Que ele pega crianças órfãos, né E rouba os órgãos dela E vende pro governo Porque o Parte do governo Que é corrupto E trabalha pro Japão Indiretamente E tá fazendo os Seven Smiles Então a gente tá meio que Caçando o cara Responsável pela Pela Venda de órgãos Tá, não vai ter o que fazer aqui Porque eu vou precisar Entrar numa Harmon's Room Pra pelo menos pegar o Dan Acho que na próxima Tem uma Harmon's Room já Tá, então basicamente A gente tá tentando matar Um traficante de órgãos de criança Aqui Sendo um louco De mutilou personalidade É isso que basicamente Tá rolando Calma Calma, 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 calma Pronto Espero que tenha uma Harmon's Room Aqui Eu só quero recuperar os caras Tá ligado Eu não lembro se a Harmon's Room É na primeira sala de cinema Ou na última Ou não vai ter que acompanhar A live Tchau pra tu Ah, beleza 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 É Eu já vou A partir de amanhã Já deve estar upado Esse episódio É O tempo de exclusividade Na Twitch É tipo Tá Eu vou precisar Voltar lá Pra primeira sala Eu acho Que aqui tinha A Harmon's Room A hora de matar os trouxão Retardo meu Mas é também porque Eu vim com uma setup Que é aleatório Você não sabe quais caras Que você vai ter no level É bem ruim aqui Que vai forçar Eu ficar fazendo backtrack Pra ter que reviver Os caras certos O que é um saco Isso vai fazer a live Ficar um pouco mais longa Só porque eu tive má sorte hoje Acho que é aqui que tava Pronto, matamos um monte É, pelo menos a gente fica forte, né Se tem algum ponto positivo De ter que ficar voltando Qualquer coisa Eu vou pegar o P.O.M. E correr pra cacete Foda-se Eu não sei como esse sistema Na verdade De ele pegar personalidades específicas Funciona Eu não sei se ele É aleatório de verdade Porque eu nunca notei um padrão, né Ele parece que tipo Só pega aleatório e foda-se Eu tô fudido Que nem eu tô agora É, por exemplo Eu preciso do Do cara Do Dan E do cara que é Bandido, né Eu vou descer Porque eu sei que ali embaixo Tem uma Harmon's Room Eu vou usar o poder de ir rápido Porque eu tô sem paciência Vamos lá Pronto, ó Oh, Dudu 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 Não tô me enxergando Tá chegando É, é o filho da uma puta Acho que eu tô errado Oh, Dudu Dudu Pronto, Harmon's Room Vamos ver se já dá pra reviver uns Ah, já deve dar pra pegar os caras principais, ó Dan Vou acordar o Dan Porque ele é necessário Vou acordar quem mais? Era o Porra Ah, porra O ladrão tava Tava acordado Eu fui retardado Tá, mas tipo Já acordamos Vamos ver se dá pra acordar os outros Kevin Smith Acordado Dá pra se matar Mais sete Heaven Smile Pra poder liberar a Kyrie Tá Vou, pá Foda-se Quando eu comecei o jogo pela minha primeira vez Eu pensei que o personagem era um louco Do transtorno de personalidade Que você ia matando pessoas normais É, mas o level do Umeida implica isso muito forte Então é bem fácil você achar isso Porque o level do Umeida Você meio que tá fazendo isso, né Só que Justificável Entre aspas O peio dá um pouco Tá Eu queria upar o Kevin Mas ele tá mal upado Mas todos os personagens Tão sendo upados aos poucos Então eu tô vendo de boa Eu tô tentando upar todos Mas pra fazer uma run balanceada, né Eu gosto de fazer runs Que eu aproveito Todos os Killers 7 Tipo essa aqui É, eu tô usando todos, né Kevin eu uso as vezes Con eu uso as vezes e tal Até porque Eu geralmente sou muito usuário do Dan Dan é minha persona favorita do jogo Então eu acabo esquecendo das outras Vamo lá Nossa, eu amo os efeitos de som desse jogo Oh, porra O bicho tava do lado, cara Tá, mas foda-se A gente tá indo bem Eu vou entrar primeiro nessa sala aqui Porque eu lembro que eu tava nas duas últimas Que faltavam Mais fácil ir pelas últimas 2050 É, você joga tipo Capítulo 0 Das campanhas que tiver capítulo 0 Depois você vai pro capítulo 1 E joga das campanhas que tem capítulo 1 Pra você fazer Tipo você sempre joga 0, 0, 0 1, 1 Só que tipo Que eu me lembre Só duas campanhas tem capítulo 0 E tem uma que só começa no 1 Você só joga o 0 de todas E joga o 1 simultaneamente Sempre joga os números iguais simultaneamente É esse que é o truque Pra não ficar perdido nesse jogo Não, era o Coyote Porra Oh, escolhi errado agora Coyote é o 5, né Vou usar o atalho de teclado Deixa eu ver Até acostumar pra usar os atalhos, né Se eu for fazer speedrun no dia já sei O Killer is Dead Não tanto Tipo, ele até é um hack and slash legal Ah, e aí o Devil Hunter, tudo bem? Tipo, ele é um hack and slash legal É, divertido Mas, tipo Não é must play, tá ligado? Não é um bagulho que você fala Porra, você tem que jogar agora Mas é estiloso e divertidinho Se você, tipo E a trilha sonora é bem boa também Se você não tiver nada tão wow Por colocar na frente No Devil May Cry 5 Joga o Killer is Dead, é legal Oi, Smith Eu amo esse lugar Um belo parque de diversão Sonho de qualquer criança E meu sonho também Sim, isso mesmo Tem que sonhar mesmo Tá mais pra pesadelo, na verdade Essas multidões sufocantes É o suficiente pra aumentar o açúcar do seu sangue Pais que não pedem desculpa Quando atropelam você Mães gordas que bloqueiam O tráfego ficando no caminho É, malandrinho que fica pisando no meu sapato Vocês acham que esse lugar é pra ser um paraíso? É tudo, tipo, mentira Tudo mentira Tanta mentira que isso me faz ter nojo Na verdade, eu acho que eu tô com vontade de vomitar Tá, peguei o time ring Que é o que importa Você não se importa, né? Ok, eu admito É um pouco bagunçado Um pouco nojento É, bem ruim, sabe? Por que uma garota não pode vomitar sem falar um monte de besteira? É, se você não gosta que você vê Por que você tá aqui que nem um monte de pássaro? É, eu não vou hesitar a matar todos vocês se quiser Por que não? Por que eu não hesitaria? Porque aqui é o lugar que o assassinato nasceu Tá, ela tá falando que o lugar aqui é uma bosta E realmente é uma bosta Sim, ela é a wife do Killer7 Nessa mente Não tem o que falar não Melhor garota mesmo Mesmo ela sendo uma doente mental E possivelmente uma pessoa muito perigosa Porque eu fico feliz com ela só cabeça Que ela daria um chefe difícil, provavelmente Ué, tem mais um arrombado aqui? Ali Bora lá Fudeu Ah não, não acredito Ficou combado nessa porra Tá, mas eu tenho sangue O bom que eu já joguei esse jogo aqui Por mais que eu esteja jogando mal pro meu nível Tipo, foda-se Eu meio que já sei onde que é pra ir Então não preciso me preocupar muito Vamos completar aqui Que eu acho que é essa última sala do cinema que falta Pegar o Dan Oh, não morreu essa buceta Ah, tem mais um ali Pronto, matamos tudo Oh, tem esse ovo aqui de cruz credo aqui Morto Bora lá Vamos ver o que o Travis tem pra falar pra gente Você com certeza não mostra muito interesse nos seus amigos, né? Essas pessoas realmente existem? Você não é mais uma dessas múltiplas personalidades, não é? O velhote era o mentor do Dan Lá em Seattle e tal O Dan aprendeu o ABC do assassinato com o velhote O Dan foi acusado de traição e foi levado pra um Pra um canto, né? Que foi morto Chefe, foi você que recuperou o corpo dele, né? Mas o Pedro, que tinha conexão à força de autodefesa Era o homem por trás disso tudo Tá, ele tá falando que o Que o Pedro executou o Dan Que o Pedro é o cara que a gente tá caçando, né? O vendedor de órgão O Dan basicamente tem passado com o Pedro Beleza, a história tá bem compreensível nessa vez Tipo, já deve ser a sexta, a sétima vez jogando também, né? Então agora esse ponto Killer7 já não tá tão aquela coisa bagunça Confusa de jogar Ah, eu podia ter upado, né? Ah não, tô com pouco sangue Então não precisa Não tem sentido upar Beleza, vamos lá É... pra cá É... Se bem que, ó Se você consegue ver como o estilo do Killer7 seria na Unreal Vendo o Travis Strikes Again Que ele tem uma cena assim Vamos ver se... A gente já viu essa fala? Não sei Mestre, acabou Já tô farto desse lugar Vamos ir pro... Pro... Montanha Russa Esse lugar tá morto É algo do passado já Não vale nosso tempo Se a gente tivesse pelo menos o anel Se a gente tivesse aquele anel O nome de Harman Tá, entendi a dica Voltar no tempo, né? Tá, então a gente precisa pegar Oh porra, mudei de persona sem querer Não era pra mudar de persona Mas dane-se O Mask é a melhor persona nessa parte mesmo Então... Time Ring E a gente vai voltar no tempo Na verdade a gente volta os objetos no tempo, né? Meio surreal o bagulho A gente usa nossos poderes de... Semi-divindade Bora lá Deixa eu ver, será que... Mata esses bichos aqui Mata esses bichos aqui Oh porra Pronto Bora lá Ah, boa noite amigo Tudo bem? Ué, mas eu peguei o item Não peguei? Tá, vou ter que voltar Porque eu esqueci de pegar o item Eu sou retardado, tá? Live é literalmente destruída Por um homem retardado Que esquece de pegar as coisas toda hora Tá, vamos lá Sem paciência Agora eu peguei o objeto Foda-se Agora vamos lá voltar Ah, quando eu pegar... Eu já tenho como jogar o DMC 5 Eu planejei jogar do 1 ao 5 na verdade Talvez depois de Killer7 Eu ia fazer um papo inclusive com o pessoal Depois que eu acabar o Killer7 Pra decidir qual vai ser o próximo jogo E falar quais jogos são possíveis E qual situação que a gente tá com as lives Tá Agora A gente abre aqui Fechamos Tá, a gente ligou o parque de diversão Aê, porra, buceta Conseguimos Tá, a primeira parte do primeiro level Ah, Death Stranding eu já... É que eu já zerei, né? Mas tipo É uma possibilidade realmente De a gente jogar com Tá, usar o Anel do Vento Pra fazer vento Levar pra nós Prontinho Pegamos o bagulho Agora a gente acabou essa parte aqui Não tem muito mais o que ficar olhando no... Nessa parte aqui É só pegar o Mask Que agora tá upadão E quebrar lá embaixo Esse level do... E X-A Kalend Ele é bem grande, né? Death Stranding ia ser legal Dar uma jogadinha Talvez até... Rejogar Do zero Porque eu queria zerar Só que dessa vez Vou zerar o ruchado, né? E eu não tenho paciência De fazer de novo Quase 100% Só brincar um pouco mesmo E isso é legal Se tivesse o New Game Plus, né? Pronto A gente consegue abrir aqui agora E agora começa a ação de novo O desse Protector's Smile Eu não gosto da mecânica dele Honestamente Ele diz ter que o pau Se eu tiro um pouquinho Pelo menos ela não te fale, né? É porque realmente o New Game Plus Ia fazer o rejogar Death Stranding agora Que eu queria realmente Poder usar meu personagem Do jeito que ele tá Numa campanha nova Não ficar fazendo entrega aleatória Tá ligado? Eu já tô com o personagem todo upado Ô, buceta Eu já fiz quase 100% No Death Stranding É, gostei pro caramba Tipo, não achei Não é meu jogo favorito Eu não Nem da geração, talvez Eu prefiro muito Eu acho que até tem outros jogos Que experimentaram mais E trouxeram mais coisas legais pra mesa Mas Death Stranding é bem único E vale a pena jogar Se você gosta de coisa diferente, né? É, eu gosto pra caramba De coisa diferente Vocês tão vendo aqui O que eu tô jogando Eu acho Mas tipo É Mas não necessariamente Significa que se jogou Uma melhor experiência do planeta Eu acho Mas é boa Tipo Eu vou falar que eu mal jogo Triple A Porque eu acho que os caras Lançam muita coisa igual Então Eu prefiro jogar algo Nota 7 Que seja mais interessante Do que isso Tá Mas tá avisando Que eu só posso entrar Com máscara aqui Eita Tá A gente vai precisar Vi que Kojima começou a trabalhar No conceito de novo jogo Eu vi que ele falou Espero que seja de terror Se o que ele falou ali Não foi uma tradução Daquela vez Sabe Pior que essa parte Parece fácil Mas um tirinho errado Você perde um dano do cacete Com esses inimigos Vamos lá Só criança pode entrar, né Mas a gente tem Nossa criança aqui O Kong Ele tem o poder De fazer isso aqui, ó Ó que poder incrível É só isso É só isso Ó o poder épico dele Puta Que pareça O jogo retardado Vamos lá É Vamos esperar o filho da puta chegar Será que tá nas minhas costas? Não, tá na frente Com certeza Ali o retardado Como assim que não tem problema no joelho? Eu nunca notei Os caras tem problema no joelho O killer 7 Eu nunca notei isso É que eu me lembro Isso aí pra direita Só vai ficar lupando Não tem nada muito de importante aqui Mas vamos tentar Vai só pelo Ah não Porque não posso Conseguir agachar, né Desculpa Que eu sou burro Às vezes eu não entendo a piada Porque eu sou burro Slowpoke do caralho Às vezes Tá, tá, tá Tá, tá Vira aqui Agora que eu só vou fazer stream na Twitch É possível fazer stream Death Stranding e tal Porque o PS4 Ele streama pra um lugar só Se você quiser Vou carregar aqui Agora ativa aqui Tem que atirar no rato agora Ó que legal O tempo não para com esses carinha aqui Quando você tá Cadê os ratinhos, cara? Oh, caralho É, eu falhei nessa porra Filho de uma puta Ah, quer saber? Vale mais a pena eu pegar o O Kong E ver se eu consigo acertar Mesmo sem mira, foda-se Porque eu não tô com a Kaida E a Kaida que é boa nessa parte Oh, esse é rato, mano Acho que ninguém gosta de rato, né? Você entendeu o que eu quero dizer Especialmente se o rato for chamado Mickey Mouse Aí, ganhamos Piada, Mickey Mouse É ok até, vai É porque Ah, com o Mask Aquela parte, tipo Dá pra você explodir todos? É mais fácil? Não sabia Vou andar aqui um pouco Um segundo Vira Mira Eu esqueci que o Kong Ele não leva, tipo, dois golpes Que ele morre, porra Agora eu vou ter que recuperar o Kong Ou não Foda-se, o Kong Eu acho que se eu voltar daquela casa Eu consigo, tipo, pular Pelo menos as partes que eu já fiz Não tem problema Não, foda-se, o Kong Não preciso rever ele, não Ah, se bem que eu fico meio com remorse Não reviver as personas Estou pensando, porra, coitado do Kong Fica lá É, só que voltar até lá com o Kong É, vai ser Vai ser um É, eu devia ter entrado numa Harmon Room Tem uma Harmon Room lá Não sei por que eu não entrei Ah, melhor Melhor só esquecer o Kong Ou pelo menos chegar numa Harmon Room próxima Ah, não Não quero upar Meu Deus Isso que eu Uma coisa que eu não gosto de jogo Por mais que seja um dos meus jogos favoritos É isso, tipo Tudo são animações lentas E, tipo, você tem que ficar olhando O Kong é tão útil nesse level, né O Mask, que vai ser mais útil Depois da luta do Da Iami Blackburn Não tem muito sentido eu ficar tão Pilhado com isso Bora lá O foda é ter que descer Todo esse lugar de novo Só que sem o Kong Usando dano Bora lá Bora lá Eu não sei qual que é a insanidade do Suda também Por que as coisas que ele colocou nesse jogo Tipo aquela parte da toupeira Porque o jogo é todo sério E tem essas coisas aí Tipo, você chega lá A toupeira E tem uns negócios que é zoado Mas aquele negócio da toupeira Tipo, realmente Eu fico pensando qual que foi o sentido Eu acho que foi só Tipo, por questões de O level design vai ficar divertido Sabe Mais fácil no lugar de ficar arriscando Matar esse cara Eu sei que dá pra ignorar Esse cara da entrada Se você só correr Ah, não Precisa ser o Mask Necessariamente Tá É, mas se eu entrar na Harman Run aqui Eu consigo recuperar o coitado do Kong Pelo menos Acho que eu vou ter que repetir a parte do 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 rato Infelizmente Tá, tem uma Harman Run aqui Agora compensa pegar o Harman O Garcin É engraçado notar que o Garcin Ele não gosta de matar, né Toda vez ele fica, tipo Recioso com as frases dele Em relação a matar Tu, 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 tu Tá, mas eu só preciso salvar ele Salvar o Kong Tá Pelo menos eu não vou precisar Ficar apertando 500 vezes Quando você precisa reviver o Mask Por exemplo 500 clics, 500 clics Aqui é só Suavinho Porque o cara mal tem vida Mas no caso Eu quero escolher o Vamos de Mask Eu vou tentar usar o Mask Eu vou tentar usar o Mask na topeira Que nem o Rafael disse Nunca tentei Vamos ver se funciona Até é bom, né Fazer coisa diferente no jogo Que você já zerou Pra dar uma variada Nossa, eu achei engraçado isso Ele fica bugado É, o bug sem querer Mudeu o tamanho da tela Desculpa Pronto Deve estar um pouco mais confortável Pra quem tá vendo aí É, o jogo agora Tá com pouca coisa cortada Bora lá Vem aqui Filho de uma puta Isso Ah é, agora é bom pegar o Con Ou sei lá Qualquer um Vou pegar o Dan Só porque o Con é papel, né A gente aprendeu a lição Sobre como usar o Con Dan pelo menos não morre fácil Mas se fosse com o Con Por exemplo, agora Sem querer Eu fui de atirar na cabeça ali Estaria morto Mas eu fui burro, né Era só se acertar No ponto fraco Que eu acabei Ficando apressado Tô olhando a hora E eu tô pensando Eu quero acabar Em Counter hoje ainda E a segunda parte O capítulo também é longa Meu plano é acabar Até 11 horas Mais ou menos Esse capítulo Até só Agora que vira A gente mira O cara tá aqui Um tiro Prossegue Aqui que eu já Quebrei Espero que a parte Do rato Não tenha que passar De novo Bora lá É, não preciso Não vai desaparecer Os doidão Ah, vai vir o chefe Agora Legal Tá, esse é um parque De diversão de verdade Eu só vim desses Do meu sonho Eu estou realmente aqui Na Ichizaka Land Eu posso brincar Com o Smile De Cerâmica Se você não mirar rápido E de verdade Ele, tá, ele corre pra caramba É isso que ele quer dizer É a dica pro chefe Tá Eu tô mais focado Em Lord Dessa vez Então Né Pra quê O coração não mente Você ficará surpreso O Ceramic Smile É burro Que nem o cimento Eu devia ter revido A Kaiden Bora lá Eu gosto Como a altura Dos personagens Influencia Tá vendo O Mainlight Aqui Já que ele é Mainlight E tem dificuldade De acertar Eu também sou o Kong Na vida Eu também sou o Mainlight Olha isso Só porque eu tô com o Mainlight Pra você ficar Olhando o ângulo Pronto Mas já foi Já estamos no final do estágio Da parte 1 Pelo menos Pronto Matei com um tiro Porra É meio chatinha essa parte Não sei como eu fiz tão fácil Tá Vamos tentar interpretar O significado desse anjo Eu acho que é uma criança morta mesmo O espírito de uma criança morta Que foi morta Por causa das coisas do parque Por causa dos rápidos E tal A arma Demon Gun Revived Tá Então a gente pegou A Demon Gun Oh oh my god oh my god I'm dead yeah that was like really bad I don't play that bad usually it's a I don't know today I'm kind of weird my god certo mas tipo hoje eu tô ficando mais mal comum acho que vocês viram normalmente conseguiria matar os três boa tava usando só o Garci Eu vou jogar o dano. Para mim, eu vou pegar o dano de novo. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Mas espero pra chegar no próximo capítulo. Parte 2 mais legal. Esqueci a ordem, eu esqueci a ordem, eu esqueci a ordem. Eu vou tentar chegar em cada fronteira. Oh, damn, wrong persona. Qual que eu acho que lança Half-Life 3 ou Shin Megami tem 6.5? Shin Megami tem 6.5 Grrr, era o Kwon Acho que o Kwon é 4, né? Kwon não, Coyote Eu acho que tipo, o Shin Megami tem 6.5 A Atlus só tá segurando pra manter a qualidade do jogo Agora Half-Life 3 tipo, é sonho Eu acho que primeiro vai ver quanto Half-Life Alyx vai vender Isso é tudo que eu ouvi falar Mas o velho tem os hobbies meio loucos Aparentemente Ele é um vendedor de órgãos no mercado negro E essa é a cara dele pública Agora sua vida privada Ele vive com os órfãos Com as órfãs, né? Sendo honesto Todas as órfãs garotas E todas dadas pelo governo O Pedro é o gerente Ele controla a... Ele gerencia as rotas de tráfico de órgão, né? É... As ligações dele pro dia de... Pra... Negócio lá de autodefesa Chegam até aí Você consegue acreditar? Tá, então o governo tá apoiando pedofilia Uau, por que isso não me surpreende? Haha, piada conspiracionista Tá, a gente voltou? Deixa eu ver quanto de sangue a gente tem Qualquer coisa a gente upa alguma coisa Ah, isso é muito sangue Ah, isso é muito sangue Ah, isso é muito sangue Prontinho Agora vamos upar os caras Eu não sei disso não Como... Eu não sei sobre isso Como funciona? Como... Como... Eu só uso o Iame Usando a Mask Ou algo Em Killer8 Eu uso a Young Harmon E eu fico em Focando em um lugar Em um lugar específico Você sabe? Mas quando eu jogo regular Killer7 Eu só uso a Mask Ou algo Você tem uma ideia? Como eu Pronto, acho que agora eu... A gente abre o vinculo em Gate Você vai perguntar Por que os Killer7 São onipresente E eles precisam Tipo, passar por todos esses levels Pra chegar nos lugares Que eles precisam É porque o Kun Lan Coloca esse... Esse vinculo em Gate Esse portão dimensional Que impede que eles façam esse... O teleporte Então basicamente O que a gente faz No level inteiro É destrancar esses lugares E sabe pra gente conseguir passar Eu vou tentar isso Tipo... Eu... 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 E o level 3 charge É worth... Oh, sim, mas eu acho que o level 3 charge Não tem Splash Damage, certo? Eu não me lembro Não sei Não sei Realmente? Eu pensei... Oh, sim! Isso é verdade Espera, eu entrei com Garcin Ferrou Como que eu fiz isso com Garcin? I accidentally entered the boss room With Garcin And now I just noticed That I was with Garcin I was like Holy fuck, how should I kill it? And yeah It worked in the end But yeah I should try to do Harman Runs eventually Cause yeah That sounds fun Ah, meu deus Eu não quero par Mas eu vou par o que sobrou do Lá pro Já que eu já peguei aqui, né? Oh, ok, that's pretty amazing Thank you for the info, that's actually pretty useful Today, my goal is finishing counter again Let's see what Travis has to say Eh, o Pedro Eh... Pegou dinheiro pra alguma coisa capital Tá, os membros da... 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 Força de autodefesa de Seattle Fez um pacto de sangue Os traidores são castigados por morte Ah, tá, ele tá falando mais da... O Pedro, eh... Acabou... Eh... Jogando a culpa no Dan Eh... O Pedro jogou... Eh... Pediu pro Dan, eh... Lavar o dinheiro E... E... Disse pro Velho derrubar o Dan Tá, então tipo... O Pedro, que é um dos caras Que tava nesse negócio aí Da tráfico de órgão Ele jogou a culpa no Dan De ter lavado o dinheiro Pra ganhos próprios Só que foi o Pedro que fez isso Nisso, o Velho, né Que é o... O cara que a gente tá caçando O Curtis Blackburn Foi lá e... Cês entenderam? O Curtis, que é o cara que a gente tá caçando Matou o Dan Porque o tal de Pedro Que também era do mesmo sindicato De venda de órgãos Jogou a culpa no Dan Certo, vamo lá Hora da... I am Blackburn Ou am Ela I am a de Não, pra case com venha Ternou E um Temper Parliament Nau Tá Fûr 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 Quê Caramba! Funciona! Caramba! Funciona! It works perfectly! After Killer8, having to kill her with a Harman, that's like... My god, that's a relief! Meu Deus! Thank you! I love you, my friend! Ah, isso ajuda muito! This helps me a lot, actually. Thank you! Next time I play Killer8, I'll try doing that, because, my God, it was like... It was... I was suffering, like, a lot to do it. Okay, we finished part 1. They escaped with a bus full of kids, right? Let's go to part 2. I'm going to go to the bed. I'm going to go to the bed. I'm going to go to the bed. This is one of my favorite scenes. This is the Pedro. This is the guy who put the culpa on Dan Smith. I'm going to go to the bed. If you're going to go to the bed, go to the bed. I'm going to go to the bed. I'm going to go to the bed. I'm going to go to the bed. This is one of my favorite scenes. I'm going to go to the bed. I'm going to go to the bed. This scene is very polêmica, mas ela, tipo, ela, é... Ela não polemizou e pior que o que polemizou foi a cena de sexo lá, que nem é tão pesada. Não, tipo, é pesada, vai ter estupro, mas... Bora lá. Hora de rezar. Ah, não, não. Me perdoa. Me perdoa. O que foi isso? Eu sinto arrependimento? Só porque você pede desculpa, você acha que eu vou te perdoar? Desse jeito? Você não notou os corpos mortos atrás de você? Hã? Sua família. Não, você tá mentindo. O nome da sua esposa é Pamela, né? E seu filho, Paul. O que que você fez com eles? A... A Pamela tem uma marca num lugar bem único. Sabe? Isso meio que me excita. Não. Você não fez isso. Seu bastardo. Paul. Ele é um viadinho. Ele nem tentou salvar a mãe dele. O que que você tá ensinando pras suas crianças? Porra. Você sente o ódio crescendo? O ódio que vem... É... Do... Do... O ódio que vem, tipo, do seu ranço, né? Ou algo do tipo. É meramente uma reflexão de você. Se pergunte pra você mesmo, Pedro. Quantas crianças você matou? Que o Pedro, ele vem de órgão de criança, tipo... É... Moleque, né? Enquanto o outro só de menina. Mary. Cadê a Mary? Ah, sua filha? Tá aqui. Tá, decapitou a filha do cara. Não. Essa cena, a primeira vez que eu vi, me perturbou por cacete. Hoje em dia, tipo, beleza. Porque eu já vi ela 500 vezes mesmo. Essa é uma das minhas cenas favoritas do Killer7, honestamente. Tipo, ela realmente perturba a primeira vez. A construção dela, tipo, todo o ápice dela é muito, muito bem feito. Na primeira vez eu fiquei muito mal com essa cena. É muito pesado. Agora a gente vai assassinar o cara, já que ele não tava ali, né? Vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos sair daqui. Sim. Pobre criança, ó. Eles acharam o corpo de uma criança morta, né? Era só uma criança pequena e inocente? Eu sei. É uma atrocidade, não é? É, agora a gente vai caçar o cara. Finalmente. Vamos meter bala no desgraçado. Emboscada na casa do Blackburn. Missão número 37. Mate o assassino. Curtis Blackburn. Ah, eu fico mal com esse tipo de cena. Muito. Criança é o bagulho que pelo menos comigo me afeta, né? Mestre. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar de nenhum jeito. Não tem desculpa. Como que você pode deixar... Um sequestrador sair vivo? Eu devo ser um pouco mais estrito. Eu devo ficar vigilante. No nome de Harmon. Pra mim esse é o capítulo mais Grindhouse do Suda. Esse jogo é fantástico, Butter. E aí, Butter, tudo bem? Tipo, esse capítulo apela pra clichê. Pros negócios meio bang bang e vingança. É a vingança do Dan, né? A gente tá no capítulo da metade do jogo, né? Esse aqui não é tão spoiler pra história geral. Mas é o spoiler desse capítulo que é um dos melhores, ô Butter. Mestre, isso não vai funcionar. Às vezes você tem que usar uma cenoura. Tem algo muito importante que eu devo dizer. Por que cenoura? Eu não entendi a expressão. É... Algo só entre eu e você, sabe? Fora do... Ninguém pode saber. O cara de cabelo branco é neurótico. Essa casa pode parecer normal. Mas na verdade é protegida por um alto sistema de segurança. É melhor você prosseguir com cuidado. O que é bom você entrar com quatro olhos, né? Antes, é melhor você se sentir seguro do que depois se arrepender. No nome de Harman. Tá, vamo lá. Vou usar o Kevin, então. Já que é a sugestão. O Kevin é bom também. Vamos salvar. O Kevin é bom também. Tudo, 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 tudo. Não, a dificuldade é bem bacana. Ela é bem tranquila quando você já sabe o que é pra fazer, né? Tipo eu aqui. Aqui eu só tô... Tipo eu já sei o que fazer, não é tão difícil. Mas se você não sabe o que fazer, uau, é bem... Bem tenso às vezes. Tá. O tanque de água. Vou encher de água. Eu acho que tem que tacar fogo nesse tanque de água. Um negócio assim, não lembro. Tá, vou testar todos os anéis. Vamo ver o de fogo. É, o de fogo mesmo. Ó, pra mim os melhores. É Killer7, Flower, Sun and Rain. Tipo meio que empatado. É... Esses Flower, Sun and Rain viram um dos meus favoritos com o tempo. Tipo não dá. Muito bom. É... 25th Ward e The Silver Case como o último. E se contar o Travis Strikes Again agora, eu acho ele o mais fraquinho. Mas o Travis Strikes Again também é legal. Só não é tão legal quanto os outros. Pronto, ficar invisível. Desligar aqui. Agora mais um puzzlezinho. É... Tá, eu lembro desse puzzle. Acho que é só fazer assim, né? Não, eu não lembro qual carro que tem que estar. Eu sei que se eu deixar assim já fica fácil. Agora é só testar os lados. Será que é assim? É assim mesmo. É... Travis Strikes Again é... É um retorno do Suda. É isso mesmo. Então, ele acaba sendo Kill the Past. Mas tipo... Eu acho ele menos assim, sabe? Menos esse tipo de coisa que eu gosto. Mas é legal também. Bom jogo. É... O menu sem contexto é um pouco confuso. Mas depois se você acostuma é bem tranquilo. Bem intuitivo. A noite perfeita. Pra uma... Pra... Tá, deixa eu ver aqui. É que ele vai estacionar a moto na frente da minha casa. Que ele tipo disse que foi sair com o cara, né? E eu até tenho meus sapatos prontos e tal. Pra eu poder tropeçar do segundo andar. Não é um ótimo plano de escapatória. Tá, um cara que sai com ela. É... Ele... Ele me joga a pedra pra me sinalizar. Mas acabou de esmagar diretamente a janela. E cai bem na minha cabeça. Agora isso me irritou. Eu peguei a rifle de caça do meu pai. Que tava lá. Com o sangue nos meus olhos eu não poderia ver... Eu não podia ver tão bem. Mas a cabeça dele sendo atirada... Sim, eu lembro disso com muita vida. Tá, eu traduzi meio porcamente. Mas não é tão importante. Você só vai falando que matou o namorado dela. No encontro não é tão importante pra lore. Só ela sendo psicopata de novo. Não é novidade. Eu tive que me mover muito depois disso. Minha nova sala era toda branca. Ela foi pro sanatório. Um lugar bem antisséptico. Com nada dentro. É... Uma mulher em branco. O olho me olhava. Dia após dia. Tá, foi pro sanatório. Eu acredito que eles chamavam a sala... De confinamento solitário, tá? Acharam que tava louco. O último lugar de parada pros assassinos. Tá. Ó, dá pra montar uma teoria fácil que você tá louco... Quando você tem diálogos como isso, né? Mas que você recebe interpretativo, né? Tem uma lore, mas também eu sinto que tem uma faixa de interpretatividade nesse jogo. Afinal, ele é uma sequência de Flower, Sun and Rain. Tá. É... O contexto de jogo é complexo, mas vamos lá. É... Você é um assassino... É... Porque trabalha pros Estados Unidos e você faz vários serviços sujos pros Estados Unidos no meio de uma paranoia terrorista, né? É... Os terroristas são sobrenaturais, são essas criaturas bizarras aqui que a gente tá caçando, né? Que são os Heaven Smiles. Eles são, tipo... Seres que se tocam em você, eles explodem. E, tipo, na visão da maioria dos humanos, eles são pessoas normais. Mas pra gente, a gente vê eles como eles são de verdade, tá ligado? Ao mesmo tempo, a gente tem sete personalidades diferentes. E, tipo, cada personalidade tem um poder diferente. No jogo, a gente vai trocando de personalidade, né? É... No caso, a gente tá caçando um traficante de órgãos que tá ajudando a criar essas aberrações. Ele mata crianças, né? Pra vender os órgãos dela pro governo e... É, sem pneu. Tá, eu vou... Então, basicamente, é um jogo de tiro, né? Misturado com elemento RPG, elemento de aventura. Um pouco de tudo aqui nesse jogo. E o Azaru... Mestre. E tem essas pessoas que estão na nossa cabeça, né? Que são os espíritos das pessoas que a gente matou no passado. É totalmente ineficiente. Você falha em entender isso. Seu trabalho é acertar o white hair. É melhor você tá... White hair, no cabelo branco. Não é você tá preparado. O cabelo branco não vai tá... Não vai te esperar. Apenas o... O Helion, né? Que é o Dan. Consegue acertar o núcleo. Tá, eu sei o que é pra fazer. Sobre o que você precisa ler pra entender melhor Killer7, tem um documento da IGN que basicamente resume o contexto de política japonesa que você precisa saber. Mas é bom que você zere primeiro e depois você lê aquele documento, pra ser honesto. Não o inverso, porque eles spoilam muita coisa. Mas basicamente, se você sabe do contexto da segunda guerra mundial, do pós-bomba, da questão da falta de pragmatismo político e polarização na política japonesa, né? É muito mais sobre lados do que sobre, tipo, resolver os problemas do Japão, que é a crítica do Suda, que não é muito diferente do Brasil. Você tá pronto pra Killer7. Dessever case que precisa de um pouco mais de contexto, né? Então, esse é um artigão da IGN. É bem grande, só que o problema é que é, tipo, boa sorte, sabe? Tipo, além de ser gigante pra ler, eu li inteiro, mas, tipo, você vai ter que pegar aí. Então, eu não conheço, não. Eu acho que a parte política japonesa desse jogo é bem simples, até. Tipo, exceto essas partes, tipo, de... Que são as críticas específicas do Suda, que é melhor você pegar depois que você zerar o jogo. Que é o que nem o Suda, querendo ou não, né? Ô, porra. Morri? Acho que o jogo travou. Ah, não. Morri mesmo. Aqui ele deu uma travada estranha, geralmente quando você morre ele, tipo, fica diferente. Tipo, se você quiser ler alguma coisa, lê sobre os assassinatos que tiveram no Japão lá, que a minha... Que... Eu esqueci o nome, mas depois eu procuro e te passo que uma mina era... Que o cara, ele decapitava umas colegiais e tal, que sempre tem relação com os jogos do Suda. Oh, alguém se inscreveu aqui. Obrigado, viu, Jack Soba? É... Tipo, o Suda sempre pega essa... Essa referência visual desse acontecimento. Trágico. Vamos reviver o Dump. Tipo, é mais pós-segunda guerra, sabe? Que se você precisa ler superpreendentes em jogos, não é... Não é tanta coisa muito complexa. Não é coisa tão distante. Que o básico, eu acho que você já sabe. Que é, tipo, por exemplo, postura de samurai. Ah, obrigado, viu, Rafael? É... Esse tipo de coisa. Que megaprojeto você tá, brother? Pode falar pra gente. Aqui o pessoal todo, gente, filho. Tu, 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 tu... Ô, filho de uma puta cor, não arrombado. Vamos lá, vamos ver. Pronto. Já explorou aquele lugar. Vamos por aqui. Vamos falar com o Travis, né? Você sabe quem tá por trás do ataque no escritório de imigração? O Pedro monopolizou o mercado. Antes, a regra era que o Curtis ficava com as garotas e o Pedro com as garotas. Até o Pedro quebrar isso. Tem um grande negócio com órgãos. Mas teve uma falta... O de órfãos, né? O mercado de órfãos. Mas teve uma falta de órgãos frescos. Os Heaven Smiles fizeram a natalidade cair. E o aumento de doenças contagiosas começou a comer os corpos. E voilá. O controle do mercado dos garotos não era o suficiente pra ter lucro. Por isso que o Pedro traiu o Curtis Blackburn. O Pedro pode correr, mas ele não pode se esconder. Tá bom. Eu notei que essa textura é bem realista, até, aquela textura ali. Tipo pro jogo que é todo estilizado. Mas funcionou até. Ficou bonitinho. Pronto. Mestre. Não vai funcionar. Isso não vai funcionar de nenhum jeito. Dê um tempo de pensamento. Não repita o mesmo erro. Você já esqueceu a... Crack, eu esqueci o que é. Tipo, a rachadura. É, obrigado. É, graças a Deus. A máscara funciona. Tá, só que tá falando pra usar o Mask. Tá, beleza. É que a... É que o bagulho tá lá do outro lado. Não precisa dessa dica aqui agora. Pronto. Dá pra pegar aqui e pronto. Já é um checkpoint. É, eu queria fazer algo menor, mas sobre o Persona 2. Mas como a gente é maluco, vamos pro vídeo imenso. Desculpa pela dificuldade pro ler, porque o jogo tá intenso aqui. Mas tipo, sobre isso, tem que fazer vídeo grande mesmo. Eu fui fazer o vídeo do The Missing. E tipo, não tinha como diminuir, sabe? Era pra ser 20 minutos e foi 20 minutos. E eu fiz do jeito que eu queria. E eu acho que tá certo. Tipo, quando não tem jeito, beleza. Eu tento diminuir o máximo que eu posso, mas é... Por questão de praticidade da pessoa que vai ver. Mas tem vezes que não dá. Nem adianta tentar, sabe? Honestamente. Tem vezes que o seu vídeo é pra ser grande. Porque você tem muita coisa pra falar. O vídeo do The Missing, por exemplo. Na minha opinião, devia ser pequeno. É que eu não consegui fazer ele pequeno. Eu só fiz ele grande do jeito que ele é por causa do... Do... Porra. Eu só fiz ele grande do jeito que ele saiu por causa do... Como eu posso aplicar? Porque eu escrevi o roteiro e eu senti a necessidade de falar tudo aquilo de The Missing. Mas o jogo indie, tipo, daquele ali, não compensa você ficar falando tanto. Se fosse por economia do canal, ou tipo... Até pra explicar pra pessoa, tipo, de modo prático. O porquê ele deveria gostar. Porque é um jogo indie, sabe? Tipo, menorzinho. Não é tanta gente que liga. Então você tem que pensar, tipo, a praticidade da pessoa. Quanto você quer que ela jogue. Pra mim, eu faço vídeo pra pessoa querer jogar mesmo jogos, né? Então, tipo... É, eu penso que tem que estar num tempo razoável que a pessoa vai clicar e vai querer ver. Não vai ficar, tipo, ah, 50 minutos de análise de um jogo que eu não ligo. Se for, tem que ser um tempo reduzido. Eu penso sim, pelo menos. Mas é... O problema... É que... Tipo, não tem como não falar tanto de... Às vezes, um jogo que merece mais palavras, sabe? É se eu acho que precisa de mais palavras, eu só faço. Eu acabo esquecendo o que compensa, o que não compensa. E fazendo o que eu acho certo. No final das contas, eu acho que é o mais importante, né? Porque é um hobby, não precisa... Não é como se eu fosse também viver do YouTube. Eu não quero isso. Eu acho que o Kevin pode fazer algo sobre isso. É, se você quiser fazer uma review focada em spoiler, também é legal. Eu tava pensando em transformar, tipo, pegar uma parte da minha review de Killer7 E poder falar com spoilers. Ou do 2050 Ward. Que eu acho difícil comentar eles sem spoilers. Mestre, isso não vai funcionar. Você tá fazendo tudo errado. Bom, nesse momento... A esse ponto, quer dizer? É melhor você não me ouvir dizer isso. Eu só vou ficar fora do seu caminho. Mas lembra, tem um anel pra tirar fogo. Tá, já peguei lá. Teve dando dica de coisa que eu já fui. Vou liberar o atalho da piscina só pelo meme. Querendo não, a piscina você só vai liberar depois que você fizer todo o backtrack. Comprei um microfone novo. Espetacular. Eu comprei um novo também. Faz um tempo, eu testei no último vídeo. Se você gostou do áudio. E eu, aliás, gostei muito do The Missing. Do vídeo. Eu gostei muito de fazer o vídeo do The Missing. Ficou bem... Acho que ficou do jeito exatamente que eu queria. Que tem vídeo que às vezes que sai eu fico tipo... Ah, não ficou do jeito que eu queria. Esse foi um dos primeiros que eu posso falar seguramente. Que eu fiz tudo que eu queria. Tu, 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 tu. Ah, obrigado por me seguir aí, ô tamboril. Tu, tu, tu. Vai ter que usar o Mask. Tchau, 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 tchau. Explorar essa parte, voltar, pegar, blá, 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 blá. Muita coisa pra fazer agora. Esse level é bem extenso, né? Aqui, tipo... É uma seção bem grande esse lugarzinho aqui. É, placa de som influencia também. Ah, a Kojima Productions tá contratando escritores? Isso é algo bom. Kojima notou os problemas. Mas, Kojima tava precisando de essa sandália da humildade também, né? Honestamente. Tipo... Não que ele seja ruim, né? Mas... Tipo... Tava na hora. Oh, 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 that's cool. I didn't know about that. Thanks. I'll probably just use the... Mask level 2. Mask level 2 is pretty OP, right? Like, I'm looking into it and... Jesus, it's pretty... Everything you say about it makes me, like, rethink the way I play as Mask. Kojima tem conceitos muito legais, mas ele é um maior escritor. E ele trabalhava com o Fukushima antes, né? Imagina se é o Fukushima que volta ainda. Ok, eu usei level 2. Isn't it level 1? Because level 2, I don't think it refunded me. I didn't take Payette. Lots of attention, but yeah. I had the impression, at least. Let me check off level 1. Oh, yeah, can I. Nice. I can't. Como assim, por isso que ele brigou com o diretor da Koji Pro que saiu? Ah, por causa da escrita? Não, não. Os rumores, pelo menos, dizem que tem a ver com eles trabalhando com a Konami de novo, e se é o Anti-Hills voltando, mas tipo, isso é claro, isso é o tópico. Mas se acontecer se o Anti-Hills voltar, eu fico feliz. Ah, tem que desligar o sistema de segurança. Adiós. Ah, tem que desligar o sistema de segurança. Ah, tem que desligar o sistema de segurança. Should I use level 2 on these like heavily armored Heaven's Miles 2? Ah esse rumor não for real concorda deve ser por causa do que eu... Ah ok ok I thought I could do the same with the Mitterals Oh fuck Oh yeah I remember there is a tricky Heaven's Mile in here When you enter with Kwon I better be careful I don't remember exactly where it will show up But yeah it's here I remember Now I aim Do it like this Yeah Como que está o Clemens? Ele vai virar um grande homem Ele tem meu DNA Que é o que ele dá o sangue né Os ensinamentos da Yakumo vai guiar ele Viu que a Yakumo tinha essa relação? A minha vida é... Tá... Eu sofreria sem o estímulo constante de perigo Garcin Smith Eu sou que nem você Você tem que se matar pra se sentir bem né Bem... Eu tenho que estar fácil e é fácil com a morte Pra conseguir algum tipo de felicidade com a vida Nós dois estamos tipo vivendo com as nossas paixões Peguei mais uma Odin Draven Eu fico triste também É... O Kwon Ele devia dar mais autonomia pra equipe dele Eu não sei se 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 eu É, a gente tá falando do A visão dele é algo importante Mas eu acho que ele tem que pensar um pouco mais Do jeito que a mensagem dele vai ser transportada Para o público Eu entendo que tipo, visão acima da visão da equipe Tipo, eu acho isso até um pouco válido Se você é um diretor de videogame Mas você tem que ter noção da visão do público E as vezes a equipe tem visão do público Você tem que parar pra pensar um pouco nisso, sabe? Tipo, eu entendo que essa questão de autor Que nem o Suda e tal Você tem que botar sua visão individual um pouco acima Mas ao mesmo tempo Você não pode esquecer que Você tá passando mensagem pra alguém, sabe? Eu acho que é isso que Deathstroke não esquece Ele tá perdido na própria loucura dele Tá ok você querer impor um pouco Na sua equipe, a sua visão Se você é o Hideo Kojima As pessoas tão comprando por causa da sua visão, sabe? É Ah é Oi Tudo bem? Fazendo live É que eu tô fazendo live Boa noite Desculpa Que eu tô em live Ah, esqueci Não tinha avisado da família Acabou de chegar Grrrr Tem lugar errado Vamos salvar Vamos salvar Só pra outra precaução, né? Morreu Pelo menos volta aqui Porque esse é Eu acho que esse chefe é o mais filha da puta do jogo Não tem com o que dizer A gente vai acabar em Counter hoje Pelo menos E é Exatamente o que eu acho Oh Ice, você tem que saber entregar a mensagem Eu acho que é isso que Kojima esqueceu Tipo Não é porque ele entende Porque ele gostou que vai funcionar Como uma flor que floresce no solo Da sociedade carnal e corrupta Eu devo Eu devo trazer a vingança Pra tirar os vermes e tal da sociedade É Não sei Só presidente do conselho escolar Tá total Aí é um Blackburner Tá Foda-se Será que tem como usar sangue aqui? Tô tentando Ah, tem como usar Tiro carregado nela Meu Deus Shoulda eu vou Do ele Do ele Like this Like Abusing Of level 1 Oh yeah But I think now it's done Lembra a menina da imigração? Era ela But okay I got it Like when she closed the windows She's immune so But when Just asking And when the windows are closing Like They're still closing Can I damage her? Or only if she When it's like totally closed I can't damage her I didn't understand that If it's the exact instant That the windows closed Or if the windows still closing She can take damage You know I'm not sure about that Because in killer 8 I used to fire a lot on her So Oh I didn't know that Masks fire Actually could kill The bomb guys That's amazing Tô com preguiça Óu um truquezinho gente Tá com preguiça De passar dessa parte aqui Mas a mission já fez tudo Ah, eu tenho um atalho, né? Mas já foi Eu sempre desço por aqui, pra ser honesto Mas que pervertido Digno de pena Não merece viver E o Pedro Provavelmente iria um filho da puta nojento também Bastardo nojento também Eles são todos iguais Ratos que lucram Em vender a vida humana E sabe quem tem que resolver isso? O Dan Porque Ele estava por aqui desde o início Um jeito muito bom de Cuidar de assuntos antigos, né? Oh, droga Ae, porra A buceta A gente está no fim do level Finalmente Eu gosto muito desse level Eu vou dizer que de início eu peguei muito dele Mas hoje em dia, tipo, eu achei ele bem divertido Liberar Harman's Run aqui Que é um segredo entre aspas Que o jogo não deixa muito escondido Digamos Vamos ver o que o Travis tem pra dizer Cara, tá quente Tá tão quente Que nem aquele dia Importante Né, Smith? O chefe sabe Sabe que foi um dia de má sorte Que é o dia que o Travis morreu, eu acho Não foi bom pro velho também Porque Uma bala pra baixo E os esqueletos saíram do Do armário E se eu não entendi a alusão Será que ele está falando da questão do Curtis sentir alguma pena de matar o De matar o Dan? Ou algo do tipo Não sei Vamos lá Acho que eu tenho todas as almas Já Hum, eu esqueci de alguma Quantos Soul Shells eu tenho, vai Eu esqueci Eu acho que eu esqueci uma Soul Shell Eu não me lembro onde Pff, jeez Eu acho que é uma lá na casa, né? Tá, eu não tenho nenhum diálogo muito útil Creio eu Grrrr, se eu não tivesse pego todos os Aqui eu peguei Eu lembro de ter pego da estátua É, vai faltar o lá do outro lado, né? Ah, uma banda de gente chata Ah, mas pular com o Coyote Tipo, não dá o Soul Shell, não Eu devo ter esquecido algum Soul Shell aqui mesmo Tipo, nessa região aqui Tipo, eu já chequei todos os Os que tem ali Esqueci algum Soul Shell Deve estar ali em cima Eu acho que é perto daquele atalho sim Que eu esqueci Porque, tipo, da estátua eu tenho certeza que eu peguei São quantos Soul Shell nesse level, você lembra? Ó, o da estátua eu peguei O da Chaminé eu peguei O que eu sinto é que nessa second house eu dei uma ruchadinha Eu vou por aqui Tá, aqui você pega o item Que a gente já pegou Ah, tem um Travis aqui Ó, eu acho que eu nunca falei com esse Travis aqui Esse é um dia muito quente e tal, tal, tal O velho deve estar sentindo isso Agora onde que ele pode estar escondido? Talvez nesse caminho? Não Desse tamanho? Apenas uma criança pode entrar Tá Aqui não é Ou será que não é? Não, não é Não, não é aqui Um segundo só Eita Estava mandando mensagem aqui no WhatsApp Importante Vamos lá Deve ser essa do lado direito aqui Deve ser aqui Vamos ver. Tem um atalho. É, a gente esqueceu de pegar a bala aqui. Mas vamos usar o atalho daqui pra chegar mais rápido, né? Era com o Coyote ou era com o Con? Vou tentar com o Coyote, velho. É, deve ser o Con. É o Kevin, também pode ser o Kevin. Os três caras que conseguem fazer infiltração, esse tipo de coisa. Ah, valeu, valeu, falou. Fico feliz que você tá gostando da live. Vamos lá. Agora a gente vai chegar no boss. Bom que ele saiu bem na hora que a história vai começar, porque ele não quer ver a história, né? A gente já tá acabando a live. Ah, boa noite aí, Oladino. Boa noite. Pronto, mais um morto. Eu esqueci o que eu tô indo pro lugar errado. Tô retardado. Eu esqueci como chegar na piscina. Pronto, bora lá. A gente já tá quase no chefão. Vamos lá. Agora é a hora. Esse chefão é um dos meus chefões favoritos dos jogos, inclusive. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Não esse, né? Porque ainda vai ter esse chefãozinho retardado aqui, mini boss que ninguém liga. Próximo, por favor. Melhor jogo, melhor jogo. Vamos lá. O art style desse jogo combina muito com o surrealismo dele, né? Eu não tinha entendido, tipo, como que fazia. Eu fiquei um tempinho, tipo, morrendo pra ele até descobrir o que era pra fazer. Mas quando eu descobri, eu fiquei, tipo, caramba, esse boss é criativo. Eu amo como esse jogo é experimental, sabe? Tipo, um monte de experimentos. Tipo, eu vou tentar. Ok, thank you for the tip. Let me try it. Eu usei a kill him, tipo... Normal, you know? Eu não fiz muito mais. Oh, I'll try it with Collateral Shot, just cause it's since I'm already with Dan, if I could switch easily before. Não, já morreu o Laser. Então, eu vou ser o Nelst King Cthulhu. Eu raramente morro pra esses Heaven Smile que estão no meio do level. Os mini-bons eu acho mais fácil. Sim, mas se eu tinha a plan before, eu poderia usar Con, se eu fosse realmente tentando, você sabe, eu poderia entrar com Con, e então switch para Dan, em esse room. Eu acho que seria uma boa estratégia. E eu vou usar Con a lot, porque ele é rápido. Vamos lá. As garotas estão vivas? Eu ouvi elas chorando. Deve ter sido forçado nelas. As próprias garotas. Aquele homem tem um olhar ruim nos seus olhos, um olhar ruim do mal, blá blá blá. E aí tem good boy? É assustador. Você não pode confiar no olho de um homem. Você deve confiar no pombo. O último pombo é o único. É o pescoço. É o pescoço. Hey, Sam, você sabe de qualquer forma que eu posso, tipo, seu trecho? Você pode fazer o seu negócio? Eu geralmente olho no seu armário e quando o armário se mova. Tá, na primeira vez que eu cheguei, eu acabei morrendo pra ele. Também, eu também cheguei. Ele é muito filho da putz, chefão. Mas vamos lá. Traduzir diálogos rápido. Como sempre. E de mal, totalmente quebrado. Dunyboy. Olha pra você. Você mudou muito. E um fodão, se devo dizer. É. E você mudou muito também. Virou um velhote. Eu fui ver o diabo. Agora é sua vez. Eu amo esse diálogo. Meu pupilo. Cheio de vida. Eu acho que eu vou ter que te matar de novo. Cala a boca antes que eu fique sem respiração. Eu me livrei dos smiles. Não tem ninguém para perturbar nosso jogo. Só eu. E você. Só eu. Eu amo essa luta. Ela é tensa. Eu tenho que ficar, tipo, olhando quando ele se mover. Eu só posso tirar quando ele se mover. Tipo, ele. E o passarinho quando ele voa, o sinal. Tipo, se ele voar 100% que eu posso atirar. Então é tipo um duelo. Bem. Eu geralmente só olho no seu braço. Se o seu braço move, ele funciona. Isso é o que eu faço. Eu acho que é mais eficiente. Não sei. Tipo, se o seu modelo move. Pronto. O truque é olhar o braço em si, mas não o pombo. Porque o pombo vai te enganar pra cacete. Agora o braço. Se ele mover o modelo, é porque ele vai atirar. Quando ele mover o modelo, você já... Você quer que eu tente atirar nas genitálias dele? Tá bom. Vamos lá. Eu vou tentar. Talvez eu leve um tiro, mas vamos lá. Eu amo essa luta. Ansiedade, memes. Não, ele vai voar. Ok, eu atirei na genitália dele. Ok, eu consegui. Meu Deus. Que bagulho retardado. Pior que essa luta, geralmente. Primeira vez que eu fiz. Nossa, esse aqui foi muito tenso, cara. Agora, tipo, já que eu já sei os truques. Que é o foda desse jogo ser mais... Puzzle, né? Makes sense. É, parece que esse é o seu fim. Ah, eu acho que você acha isso bem divertido. Bem engraçado, né? Você tem um hobby bem... Você tem um hobby, hein, velhote? Não machuca você ter um hobby depois que você se aposenta. O que você acha? O que eu acho? Eu acho que o que você tem aqui não é diferente do que aqueles caras fazem na imigração. A única coisa que eu queria era colocar luz na minha vida. Você não tem ideia. Você não é nada mais um maníaco do... Você não é nada exceto um maníaco doente. Eu acho que é hora de fechar as cortinas. Tentando morrer... Tentando morrer com estilo... Me dá um descanso, seu velho doente. Certo. Tá, é bem estranho. Agora vai vir uma das... Eu acho que é um dos melhores... Tipo... A mostra de cinematografia do Suda. Olha isso. Ele olha pro outro lado. A gente só vê relance de crianças mortas, né? O que faz... Eu, pelo menos, fiquei muito perturbado com essa cena. E depois ele mostra de uma vez e eu fiquei muito assustado. Esse jogo tem uns bugs bem perturbadores. Eu acho que o estilo mais caricato meio que dá uma ajudada aqui. Imagina isso realista. Eu não ia aguentar, pelo menos. É, agora ele virou tipo um boneco. Empalhado. A vida é bonita mesmo. Encounter completo. Isso realista não teria sido lançado. Eu concordo. Isso é perturbador. É um nível absurdo. Mas é um dos meus capítulos favoritos por isso. Ele realmente te tira da zona de conforto, né? De certo modo. É... A... Assim... A... Dama vai salvar o mundo com a sua risada. As damas vão salvar o mundo com as suas risadas, né? Continuar para Alter Ego. Tá, esse é o próximo capítulo. Esse capítulo mais retardado do jogo que eu também gosto. Mas esse aqui é só o próximo episódio. Até porque eu acho que é o level mais chato do jogo. Eu não gosto que ele level tanto. Ele exige muito backtrack. Se você esquecer uma coisa, vai ser um saco achar o que você esqueceu. Tipo aqui. Eu esqueci, mas não teve muito que ferrar, né? Mas enfim. Já que a gente tá focando em lore nessa run, né? Só vou explicar o que vai rolar no próximo. Tipo, esses eventos agora, a gente meio que matou alguns... Alguns dos caras principais que vendiam órgãos para a geração de Heaven Smile foram mortos, né? Então, aos poucos, a gente vai vendo que os conflitos dos Heaven Smiles contra os Killers Heaven vão acabar, tipo... Não tá em uma escala menor agora. Tipo, tem menos Heaven Smiles, né? Mas a gente vai ver o ápice de outro tipo de terrorismo nesse próximo capítulo, né? Tipo, o conflito dos Heaven Smiles já tá quase acabando. Ele começa em Sunset. Tipo, de verdade, em Angel, né? Que é em janeiro de 2010. E em 2011, em outubro, né? Que é agora a próxima missão. A gente já vai tá... Há um tempo depois que os Heaven Smiles começam a parar a produção. É isso. Tipo, não tem tanto o que explicar do Encounter. Porque é uma história mais pessoal do Dan Smith. Dele se vingando contra o Curtis Blackburn. Mas de resto é a história, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado, né? Agora eu vou voltar a fazer só na Twitch. Porque eu não posso fazer Restream agora, que eu sou afiliado. Isso é triste. Porque eu gosto muito de fazer no YouTube também, mas... Fazer o quê? E... Eu não sei o que eu posso falar, exceto isso. Foi bem divertido. É um dos meus capítulos favoritos. Mas o meu capítulo favorito, eu acho que de verdade, assim, é o último. O Smile. Smile, pra mim, é pancada. Enfim, pessoal. Fico feliz. Até que a gente conseguiu acabar num tempo mais razoável. Porque a live do Sunset foi bem mais demorada, por exemplo. Eu acho o Sunset um dos maiores levels do jogo também, mas é. Enfim. Tchau. Tchau, Sim. Você me ajudou muito também. É, espero que vocês tenham aí uma boa noite. Eu também voltei, eu acho. É, fico feliz. Eu fico feliz até que grande parte do pessoal, né? Porque, tipo, tava vendo no YouTube. No YouTube, tipo, tava 16 pessoas. Aqui tava, tipo, duas, três. É, grande parte do pessoal migrou pra cá mesmo. Eu fiquei feliz porque eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Eu achei que ia perder muita gente no processo. Que agora que eu voltei a fazer live, né? Porque o trabalho ficou um pouco mais tranquilo. O estudo ficou um pouco mais tranquilo. Foda. Trabalhar isso dá um saco, né? Mas vamos lá. Goodbye, people. Tchau, tchau. Não esqueça de usar camisinha. É isso aí. Tchau, tchau. E aí Obrigado.